E falando em eleições, o tema de hoje da série Desafios do Próximo Governador é Educação Pública. Esse grupo de alunos indo embora mais cedo tem motivo. O professor faltou. Em época de prova, assim, estava prejudicando pegar matéria e tudo mais, é um pouco mais. São mais de 26.500 professores efetivos e cerca de 8.000 temporários. Mas parece que eles não estão dando conta de atender os quase 500 mil alunos do DF. Quando falta um professor, os alunos ficam sem fazer nada por muito tempo. E quando tem professor, olha só a situação das escolas. Em 2018, o orçamento destinado à educação ultrapassou os 3 bilhões de reais. Se a gente não levar em conta os custos de professores materiais e dividir esse valor apenas pelo número de estudantes do DF, dá pouco mais de 500 reais por aluno por mês. O governo não divulgou o real investimento em educação. O que se sabe é que ele é muito, muito menor do que é gasto por mês com cada deputado distrital. Seria bom que o governo federal desse muito dinheiro para as escolas de educação infantil e as de educação básica. Agora, o ensino médio está abandonado no país inteiro. De 10 alunos que entram lá, só 5 terminam. Hoje, são 680 escolas públicas, 601 urbanas e 79 rurais. Não importa qual a cidade, algumas sofrem ainda com a insegurança. Muitas vezes a gente sai para a parada e eles assaltam, então não tem muita segurança aqui na área. Um levantamento da polícia civil obtido com exclusividade pelo jornal SBT Brasília mostra a situação da violência contra o professor. Nos últimos 4 anos, foram 624 ocorrências de agressão. Só em 2018, já foram 68. Ameaça e injúria foram as mais comuns. 82 professores foram agredidos fisicamente no exercício da profissão. A maior parte em Ceilândia, no plano piloto e em Taguatinga. Foi o que esta professora sentiu na pele. Eu só pedi para que ele tirasse o boneco, que são regras da escola. Ele disse que não ia tirar, mandou eu sair da sala, eu saí e fui na direção. Ele entrou, eu achei que ele ia assistir a aula e de repente eu vejo que a carteira veio até mim. Teve muito problema que a gente nem mostrou aí na reportagem. Vamos falar agora ao vivo com a Evne Araújo. Tudo isso que você mostrou, esses problemas na educação pública, afetam diretamente o futuro desses alunos, né Evne? Boa noite para você. Oi, Willi, boa noite. Boa noite a todo mundo em casa. Pois é, com certeza é isso mesmo, viu? Para se ter uma ideia, os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tiraram notas abaixo da média em um exame realizado pelo Ministério da Educação, o IDEB, em disciplinas básicas como português e matemática. Além disso, ainda tem a questão da saúde do professor, porque eles estão ficando muito doentes. Viu um levantamento feito pelo governo de Brasília, mostra que foram mais de 7.500 atestados médicos por transtornos psiquiátricos só no ano passado. E aí, por alto, a gente fala de casos graves, como depressão e ansiedade. Agora, para lidar com todos esses problemas, é realmente preciso uma gestão muito firme. E a gente vai ouvir agora a proposta dos candidatos ao GDF. Ampliar o ensino integral, em tempo integral, e fazer a reforma de todas as escolas, aliado com a capacitação e qualificação dos professores. Nas creches, parcerias com as igrejas, nas escolas de ensino médio, os alunos vão ter ensino profissionalizante, laboratórios de informática e empreendedorismo. Construir creches, escolas, manter essas creches, escolas com uma boa manutenção e levar para as crianças uma comida mais saudável. Crianças de 0 a 5 anos, matriculadas em creches e na educação infantil e 10 mil novas vagas no ensino técnico e tecnológico para a formação de nossos jovens. Nós vamos abrir um diálogo intenso com os professores do Distrito Federal, através do seu sindicato, do Simpro, e trazendo esses professores para dentro do governo, nós vamos implementar no Distrito Federal a melhor política educacional desse país. Obrigada, Efni.